Olá pessoal, hoje estou muito contente porque eu estarei entrevistando o médico psiquiatra e compositor Roberto Santoro. Roberto, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para essa entrevista, é um prazer tê-lo aqui comigo. Eu é que agradeço, Aline, é um prazer estar aqui com você, é uma satisfação a gente poder estar conversando. Obrigada. Roberto Santoro, vou ler um pouquinho sobre a trajetória do nosso querido Roberto Santoro. Roberto Santoro Ameida é médico psiquiatra, psicanalista, chefe do Serviço de Saúde Mental do Hospital Municipal Jesus, membro efetivo da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, membro associado à International Association IPA. Publicou os livros limites, psiquiatria da criança e do adolescente e saúde mental da criança e do adolescente, além de diversos artigos em periódicos científicos, jornais e revistas. Ao longo dos anos foi convidado para proferir inúmeras palestras, deu inúmeras entrevistas, aulas em conferências, presidiu o Comitê da Saúde Mental da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Participou do processo de elaboração do livro A Sensibilidade do Intelecto, da artista plástica e professora de estética, Faiga Ostróia. É aluno de composição do professor e consagrado compositor Alexandre Schubert. A sonata, sua sonata popular brasileira, foi escolhida para o 29º Panorama da música brasileira atual e foi interpretado em concerto pela querida pianista Miriam Grossman, no Salão Leopoldo Miguez da Escola de Música da UFRJ, Jota, no dia 6 de novembro de 2018. O primeiro movimento da sonata teve a sua estreia internacional no dia 5 de março de 2019, no Teatro Apolon, na Ilha de Ciros, em concerto patrocinado pela Embaixada Brasileira na Grécia, num programa que apresentava o melhor da música brasileira para o piano, com composições de Francisco Mignone, Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Ernesto Nazaré, Ricardo Tacutian, Vila Lobos e Cláudio Santoro. No dia 31 de agosto de 2019, a pianista Miriam Grossman interpretou As Flores Machadianas, duas valsas brasileiras opus 3, compostas em homenagem a Machado de Assis, no sítio Bule Marx, apresentando-os novamente no Museu da Justiça, no Rio de Janeiro. Estou muito, muito contente em conversar com você hoje, muito honrada por ter a sua presença aqui. Então, vou fazer algumas perguntas. Eu gostaria de saber quando você começou a compor? Essa é uma longa história, né? Você sabe que desde criança eu era apaixonado por música e eu ouvia muita música desde sempre. Os compositores que eu ouvia, muito pequeno ainda, eu gostava muito da música de Bach, principalmente. Gostava muito de Mozart também, Beethoven, Heide, Schubert e eu fui ampliando assim o meu repertório, ouvindo cada vez mais músicas, né? Eu tenho uma maneira de ouvir curiosa, né? Porque eu fico muito curioso, assim, eu ficava muito curioso desde criança, adolescente. Eu ouvia essas peças de maneira sistemática. Então, eu resolvi assim, eu ouvi todas as sonatas de piano de Beethoven, aí eu ouvia todas as sonatas, aí eu ouvia os concertos de Mozart, né? Então, eu acabei conhecendo, assim, de ouvir muita música. E eu compunha na minha cabeça, né? Eu imaginava, antes de ter recursos técnicos para realmente transformar aquilo numa criação que ficasse, né? Escrever a música, por exemplo, eu compunha na cabeça. Depois houve uma época que eu passei, eu ouvi muita ópera italiana também, eu fui alargando, assim, o repertório. É interessante, né? Porque eu fico pensando, fiquei pensando, assim, na progressão da maneira como eu fui ouvindo música, né? E que parte, assim, de música do século XVIII e vai se expandindo, né? Para os dois lados, né? Para o lado das músicas mais antigas e para as músicas mais contemporâneas, né? Eu tenho a impressão que isso talvez queira dizer um pouco da psicologia musical nossa, né? Até a música do século XX, até chegar à música do século XX, que eu gosto também muito. E eu ia fazendo exercícios de compor mentalmente, então eu criava músicas na minha cabeça e por muito tempo. Só vinha adquirir recursos técnicos para poder transformar isso realmente em música, né? E transmitir muito mais tarde. Entendi, entendi. E você começou as aulas com Alexandre Schubert. Quando foi que se deu o começo das aulas com ele? Essa história é uma história interessante, né? Quando eu era jovem, né? Na adolescência, eu tive algumas aulas de piano que me ajudaram, né? Mas eu não tive isso de uma maneira sistemática. Então, eu fui, aos poucos, fazendo uma auto-educação. Eu gostava muito de ler sobre música. E eu adquiri um hábito também interessante, que era o seguinte, eu gostava de ouvir música acompanhando a partitura. Então, eu, todo tipo de música, né? Desde ópera de Mozart, né? Don Giovanni, bodas de Fígaro, concertos de piano de Chopin, de Mozart, música de Beethoven, sinfonias, quartetos de cordas. Eu ficava ouvindo e acompanhando pela partitura, né? E fui estudando, assim, de uma maneira informal. Eu resolvi passar a estudar de uma maneira mais formal por uma curiosidade que aconteceu alguns anos atrás, o meu filho, ele quer fazer cinema, né? Ele agora entrou na faculdade de cinema. E, muito pequeno, ele já era apaixonado. Aliás, é uma história interessante, né? O meu filho se chama Pedro. Quando ele tinha quatro anos de idade, ele dizia que queria ser maestro. E pegava, ficava brincando na pracinha, né? Ele ia lá, pegava uns pauzinhos, assim, pra dizer que era batuta dele. Ficava regendo as orquestras imaginárias dele. E adorava ouvir música, né? Todo tipo de música, desde a cidade até antes, né? Bebezinho. Antes de falar, ele já gostava de ouvir música. Tinha as músicas preferidas dele. Escolhia as músicas que ele queria ouvir. E, com quatro, cinco anos, ele conhecia o repertório clássico e conhecia os compositores e tinha uma habilidade, assim, que as pessoas, eu falando, não acreditam. Ele reconhecia os compositores pelo estilo da música. Se você colocasse uma música que ele nunca tinha ouvido, ele dizia quem era o compositor da música, né? Ele tinha uma capacidade de reconhecimento de estilos, assim, incrível. E ele dizia que queria ser músico, queria ser maestro. Isso foi passando, né? Foram-se passando os anos. Aliás, curiosamente, pra vocês terem uma ideia, ele tinha o travesseirinho, que era o neném dele, né? O que na psicanálise a gente chama de objeto transicional, desde bebezinho. E o neném, ele tinha o nome do que ele deu pro neném era Bernstein, por causa do maestro, do Leonardo Bernstein. Então, o filho dele se chamava Bernstein. Que engraçado, né? Pois é, mas ele foi evoluindo e o interesse dele se expandiu pra todas as artes, literatura, cinema. E ele começou a ficar muito apaixonado por cinema, porque quando ele tinha, por volta de 10, 11 anos, ele entrou num curso que se chama Pequeno Cineasta, né? São oficinas dadas pela Daniela Gracindo, a diretora e atriz, pra ensinar crianças e adolescentes a fazer cinema. E ela ensina nessas oficinas, elas são fantásticas, assim. O trabalho dela é um trabalho maravilhoso, porque ela não tá preocupada só em ensinar a questão técnica. Ela tá preocupada em formar os alunos que ela tem, né? As crianças e adolescentes. E ensinar a eles como é que se trabalha em equipe, de uma maneira respeitosa, né? Uma atitude, né? De se abrir pras artes. Então, o trabalho dela é fantástico. E nisso, o Pedro aprendeu com ela a fazer filmes, em todas as etapas, desde fazer roteiro, iluminação, direção e fazer edição dos filmes. Então, ele começou a fazer curta-metragens, né? Começou a fazer filmes dele. E eu comecei a fazer as trilhas sonoras dos filmes dele. Que bacana! Aliás, divertidíssimo fazer trilhas sonoras, né? Eu fazia trilhas sonoras, claro que, como eu não tinha uma orquestra à disposição, essas trilhas sonoras, eu tinha que usar um programa de computador pra fazer, né? Mas eram trilhas sonoras, assim, que a gente parava pra pensar como a gente queria, o clima musical, o tipo de orquestração da música, música. E foi um trabalho, assim, que eu adorei fazer. Eu achei muito interessante. Eu comecei a fazer também pras outras crianças e adolescentes que faziam filmes nessa oficina. Eu fiz algumas trilhas, assim. Era um trabalho muito divertido de sincronizar a música com os filmes. E aí eu resolvi estudar música sério, né? E aí procurei o Alexandre, que é uma pessoa maravilhosa e que até hoje eu continuo, eu retomei. A gente teve que dar uma parada na pandemia, mas eu retomei as aulas com ele. E a gente vai aprendendo, né? Todos os aspectos técnicos da música, né? Composição, harmonia, né? Alguma coisa de contraponto, orquestração. De forma que eu fui desenvolvendo, então, esses recursos pra poder realmente fazer minhas músicas. E esse exercício de fazer trilha realmente é um exercício divertidíssimo, assim. É muito bom. Sim. É sensacional. Maravilhoso. Eu queria saber como se deu a parceria com a grande pianista Miriam Grossman. Ela é maravilhosa. Eu gostaria de saber como se deu essa parceria, porque ela interpretou algumas de suas obras. É, então, é uma parceria e uma amizade que aconteceu por acaso, né? E por uma série de coincidências muito curiosas. Você sabe que eu conheci a Miriam de Vista porque ela é mãe de um amigo meu e ela foi a pessoa que indicou a primeira professora de piano dos meus filhos, que na época, né? O meu filho começou a ter aula de piano com quatro anos, né? Porque ele já dizia que queria ser músico, maestro, queria ter aula de piano. Minha filha também. E foi a Miriam que indicou. Então, a gente se conhecia de Vista, mas não nos conhecíamos bem, né? Até que eu enviei a música, a minha música, né? O primeiro movimento da Sonata Popular Brasileira, pra esse panorama da música brasileira atual, da Escola de Música da UFRJ, e a minha peça foi selecionada. E quando eu fui ver o programa, né? Eles me enviaram o programa e eu vi que a Miriam iria tocar a minha peça. Então, eu falei com o filho dela, olha só que coincidência, sua mãe vai tocar uma música minha. E ele ficou muito surpreso, falou, eu não sabia que você fazia música. Eu vou falar com ela. E foi muito engraçado, né? Porque... Então, nós entramos em contato e a Miriam me disse que ela tinha escolhido a peça entre as peças que iam ser tocadas nesses concertos, né? Porque eles fazem esse panorama de tempo em tempo e eles selecionam várias peças, com várias formações, e eles tocam essas peças em vários concertos, né? Para mostrar a música que está sendo feita pelos compositores atualmente. E a minha peça era uma dessas peças que estava lá. E ela disse que gostou muito da minha peça, que se identificou com a peça e queria tocar. E que eles ficavam especulando quem seria esse compositor. E tinha gente dizendo que até me conhecia, que eu era um compositor do interior de São Paulo, que não sei o quê. E não era nada disso, né? Então, ela gostou muito da música e eu comecei a fazer música para ela, né? Eu comecei a compor algumas peças para ela. Eu compus as chamadas Flores Machadianas, que são duas valsas brasileiras que são uma homenagem às mulheres da vida do Machado de Assis. Uma delas, uma mulher imaginária, que é a Capitua, a Capitolina, né? A primeira valsa. E a segunda valsa é uma homenagem à esposa do Machado de Assis Carolina. Então, a Miriam estreou essas duas valsas. A Miriam gosta muito das peças, né? A gente se identifica, assim, musicalmente. Ela gosta da minha música e eu adoro as interpretações dela. Então, eu tenho muito certa parceria. Tivemos também uma experiência maravilhosa, porque eu fui com ela para a Grécia, né? Quando ela estreou internacionalmente essa peça minha, né? Esse primeiro movimento da sonata. E agora ela está fazendo um álbum em que ela está gravando toda a minha obra para piano. E, junto com outras peças de outros compositores, eu acho que esse álbum vai ficar excelente. Eu já ouvi algumas das gravações. E vai ter uma peça do Ricardo Tacuxian, vai ter uma peça... Aliás, não é propriamente um spoiler, né? Mas ela recebeu da Maria Josefina, a esposa do Francisco Mignone, que está com quase 100 anos, né? Uma peça inédita do Mignone que ela vai também estrear nesse álbum, né? Então, acho que esse álbum vai ficar maravilhoso. Vai ficar maravilhoso. E ela vai tocar três peças minhas, a sonata inteira, né? Porque essa estreia da sonata foi só o primeiro movimento que tocou lá no Panorama. Havia uma extensão de tempo, né? Então, eu não pude mandar a sonata inteira, eu mandei só o primeiro movimento. E ela vai gravar no álbum a sonata inteira e ela vai também tocar as Flores Machadianas. E é essa peça que você também vai estrear, né? Que é uma valsa brasileira do meu coração saudoso. É aí você que vai fazer a estreia. Ela ainda não tocou essa peça em público, mas ela vai estar no álbum. Ela agora, recentemente, fez um concerto que eu, infelizmente, não pude assistir. Foi quarta-feira da semana passada, no Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. Que, aliás, eu não sei se você conhece, mas é lindíssimo. Eu tenho exposições maravilhosas, é um prédio grandíssimo, assim. E ela tocou nesse concerto, o primeiro movimento da sonata popular brasileira também. E ela me comunicou, me disse que o público gostou muito, ficou muito feliz, aplaudiu muito. Eu falava até bravo pra ela e ela prometeu pro público que vai, no próximo concerto, tocar a sonata inteira. Eu vou ficar muito feliz. Que maravilha, que maravilha. Não, que maravilhoso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais em detalhes como a sua música foi recebida na Grécia. Ah, isso realmente foi uma experiência inesquecível. Nós fomos pra uma cidade chamada Hermópolis, numa ilha chamada Sirus. Era uma cidade encantadora. Você imagina o seguinte, né? Uma baía, umas colinas, assim. E a cidade, ela começa aqui embaixo e vai subindo as colinas, várias casinhas brancas. O calçamento das ruas é um calçamento de mar. Mas as ruas são lindas, assim. É um lugar realmente encantador. E lá, há um teatro construído no século XIX, pra ser um teatro de ópera. Um teatro dos mais lindos que eu já vi na minha vida. Não é muito grande, mas é muito bonito. Se chama Teatro Apolom. É considerado um dos teatros mais bonitos da Grécia. E foi nesse teatro que a Miriam fez o concerto dela, né? Pra apresentar a música pra piano dos principais compositores brasileiros. E eu tive a honra de ter uma peça minha, então, nesse concerto, né? E o teatro cheio. O público adorou a música brasileira. A Miriam faz uma coisa muito simpática, que é, ela apresenta as peças pro público antes de tocar, né? Então, ela fala um pouco do compositor, fala um pouco da música, né? De uma maneira muito simples e muito direta. E, quando ela foi tocar o primeiro movimento da minha sonata, ela me chamou no palco pra eu virar as páginas da partitura. Tive essa honra de participar, então, dessa forma, né? E depois, ela me chamou no palco, no final, nós fomos aplaudidíssimos, aplaudidos de pé. As pessoas muito interessadas na plateia ficaram fazendo perguntas pra gente, querendo saber da música, né? Dizendo que tinham adorado o concerto. E, no final, nós tivemos uma... Eu assisti nos bastidores uma cena comovente, uma cena linda, que foi... Nós fomos recebidos por uma funcionária do teatro, uma pessoa que trabalhava lá no teatro, uma moça muito jovem, que nos recepcionou, muito simpática, nos recepcionou, abriu o teatro pra Miriam ensaiar, né? O concerto. E, no final do concerto, eu vi uma cena realmente comovente. Essa moça falou pra Miriam assim, eu queria dar um presente. Esse concerto foi um dos concertos mais lindos que eu já vi. E eu queria te dar um presente. E ela tirou os brincos da orelha e disse pra Miriam, esses brincos aqui eram da minha avó, que passou pra minha mãe e a minha mãe me deu. E eu queria dar pra você esses brincos. Que lindo. Pra dizer como eu fiquei comovida com o concerto. E a Miriam tem esses brincos lá, essas preciosidades guardadas. Foi uma cena realmente inesquecível e comovente. Não, lindo. Nossa! Você sabe que eu tô muito emocionada que eu vou estar fazendo a estreia em concerto da sua peça no dia 7 de maio, agora, no sábado. Eu tô muito, muito emocionada que eu vou fazer a estreia da sua obra, Coração Saudoso. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho como foi o processo composicional dessa peça. Ah, isso é interessante, né? Eu tenho uma preocupação, assim, que eu acho que faz parte da minha natureza como compositor, né? Eu acho que muitas pessoas tentaram definir o que é arte, né? Eu não vou tentar, não vou usar aqui, tentar fazer uma definição de arte. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a arte, a arte que sempre existiu em todas as épocas, né? E todos os seres humanos, em todas as culturas tiveram esse anseio de criar, né? A arte tem um aspecto de transmissão de experiência. É uma dádiva que quem faz a arte, né? Quem compõe, quem posta a arte, tá transmitindo pra quem recebe a sua experiência de vida, seus sentimentos, a sua maneira de ver o mundo. E uma coisa fantástica da arte é que essa transmissão, ela ultrapassa, né? Barreiras, ela ultrapassa barreiras de tempo e de espaço. Você consegue transmitir experiências pras pessoas de outras culturas, em outros lugares, né? Em outro lado do planeta, através, às vezes, de séculos ou de milênios, né? A arte transmite a experiência do artista, né? A experiência daquelas pessoas que viveram naquela época e tiveram aquelas determinadas experiências de vida. E quem está aberto pra receber, né? Então, vive essa experiência. E eu tenho essa, dentro de mim, essa vontade de transmitir por intermédio dos intérpretes, né? Quer dizer, que os intérpretes recebam a música e transmitam essas experiências, que são experiências de vida, né? Transmitam pra quem está ouvindo a música. E eu sei que há várias maneiras de se fazer isso, né? A minha maneira, eu acho que talvez seja uma maneira bastante direta, assim. As pessoas, durante algum tempo, no século XX, tiveram muito preconceito com músicas que tinham padrões, assim, mais próximos do padrão antes das mudanças modernistas, né? Então, que usavam o sistema tonal, né? Algumas músicas, depois de algum tempo, até as músicas mais modais também eram vistas de uma maneira preconceituosa, né? E eu tenho pra mim, embora eu goste muito da música do século XX, há muitos compositores que realmente eu aprecio muito, Stravinsky, Prokofiev, Bartó, né? São compositores que eu gosto muito. Eu tenho pra mim que, depois de um certo tempo, os compositores começaram a se tornar cada vez mais herméticos e se afastar cada vez mais do público. E acabaram fazendo uma música que só se comunica com especialistas, com pessoas que têm essa... Vamos dizer assim, que têm uma formação técnica, que faz a pessoa olhar pra música de uma maneira técnica. Porque a comunicação artística, ela tem dois aspectos. Ela tem o aspecto expressivo e ela tem o aspecto comunicativo, né? Você expressa o que você tá sentindo, mas é preciso também que você consiga comunicar o que você tá sentindo. Então, se essa expressão é muito idiosincrática, você não consegue atingir o público. Então, você tem que encontrar uma maneira, né? De se expressar de forma que as pessoas possam. Porque eu acho que toda arte é uma dádiva. Você tá dando um presente, né? Pras pessoas. O presente da sua experiência. Então, você tem que... Eu acho que tem que haver uma preocupação com esse aspecto comunicativo também. E eu tenho pra mim que muita arte... A arte, a música foi se tornando muito cerebral e pouco comunicativa. Há uma carta que Mozart escreve pro pai dele, que ele é recém-chegado em Viena. Ele fala de uns concertos de piano. Os concertos de piano do Mozart, né? A maior parte deles, eles expressam a alma do compositor, porque ele fazia pra ele mesmo tocar. Então, é uma música que tem algo de muito intimista. Às vezes, até camerística, assim, né? O diálogo da orquestra com o piano é uma coisa camerística, muito íntima. Ele se colocava realmente nesses concertos. E ele fala, né? Nessa carta, que ele escreveu os concertos querendo se comunicar com o público, que o público fique feliz de ouvir, mas que as pessoas que entendem de música veem que ali há muita sutileza na técnica de composição, né? Que há vários detalhes, né? Que o especialista vai perceber, mas que ele queria também que a música falasse com o público de uma maneira direta, né? E eu tenho pra mim que eu tenho essa preocupação. Uma outra coisa que faz parte do meu, eu acho que da minha maneira de escrever música, né? Do meu estilo. Então, o processo de composição é um processo em que você tem um momento de criação, em que você cria os temas, cria as melodias. Às vezes, as melodias vêm espontaneamente na nossa cabeça, mas tem um longuíssimo processo de elaboração. Existem alguns compositores que eles são, assim, menos preocupados com a forma, mais livres na questão formal, mais rapsódicos, né? Que deixam a música se estender por climas musicais que vão surgindo, né? Alguma coisa de algumas peças de Debussy são assim, né? O Villa-Lobos, né? Nas peças menos formais dele, também é assim, né? Ele vai deixando a música, vai surgindo, vai mudando, né? E, às vezes, ele não retoma alguns temas que ele tocou antes, etc. A minha maneira não é assim. A minha maneira é uma maneira mais... Isso é uma coisa que você não cria, né? Eu estou falando de uma coisa que acontece espontaneamente, que depois você pode refletir e pensar, né? Mas eu não faço isso propositadamente, não vem por uma intenção minha. Eu não fico pensando, não, agora eu vou fazer uma peça. Mas eu percebo, né, que no meu processo de composição, eu tenho uma tendência a fazer peças que são estruturadas, né? Elas não são peças tão livres, elas têm uma estrutura formal, né? E uma das coisas que faz parte desse processo de elaboração musical é eu retomar a peça várias vezes até sentir que as coisas estão justas, né? Estão equilibradas. Então, às vezes, eu retiro um compasso, acrescento um compasso. Às vezes, eu mudo uma linha melódica, né? Quer dizer, eu faço algumas mudanças, mudo alguma harmonia que eu sinto. Não, ainda não está do jeito que eu gostaria. E eu vou reelaborando isso exaustivamente. Dá um trabalho danado fazer isso. Mas é um trabalho prazeroso, né? Eu demoro muito tempo pra compor. E a impressão que eu quero ter quando termino a peça é agora tá na medida, tá exato, tá justo. Não tem nada que eu mudaria agora, né? Então, dá muito trabalho de fazer nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso. Sim, com certeza. Nossa, eu tô tão contente que eu vou fazer a estreia dessa obra. Eu tô cada vez que eu estudo, que eu pratico, eu fico mais apaixonada pela obra. Eu tenho certeza que a recepção vai ser maravilhosa também. Eu gostaria de saber se existe alguma composição, alguma obra sua que você escreveu que é mais especial, que você tem um carinho especial por essa obra. Eu acho que eu gosto de todas as peças que eu escrevi, né? E um detalhe interessante sobre essa peça que você vai tocar, Coração Saudoso, né? Essa peça não começou como uma música pra piano, solo. Ela começou porque a Miriam Grossman, ela toca num trio, que é o Trio Mignone, que é composto por flauta, violoncelo e piano. E eles tocaram nas peças do Mignone pra essa formação, fizeram um CD, aliás, que é maravilhoso, eu recomendo. E ela pediu uma peça. Então, eu resolvi fazer essa valsa pra essa formação, né? E, por conta da pandemia, o trio não pôde mais tocar. Então, a Miriam me pediu que eu fizesse uma versão pra piano solo, que é essa versão que você vai estrear. Então, é uma história curiosa. Falando um pouco, assim, de algumas das minhas peças, né? A Sonata Popular Brasileira eu gosto muito porque ela é uma espécie de síntese de vários estilos musicais brasileiros, vários ritmos brasileiros. O primeiro movimento, ela é exatamente, ela é estritamente numa forma sonata clássica, né? O primeiro movimento é realmente em forma sonata. Tem o primeiro grupo de temas, o segundo grupo de temas, enfim, organizado. Tem a exposição, o desenvolvimento organizado como uma peça em forma sonata, né? E, nesse primeiro movimento, eu exploro ritmos nordestinos, né? Principalmente o Baião, que é o primeiro grupo temático e outras partes também, no desenvolvimento também, enfim. E também há um tema mais lírico, que é uma seresta. Então, é uma música, assim, que tem a alma do Brasil, né? Vamos dizer assim. Que bacana! O segundo movimento é também uma espécie de seresta, né? O piano faz, às vezes, de violão, mas, ao mesmo tempo, há um influxo. Eu falei para você que eu comecei gostando muito de música de bar, de música barroca, pequenininho, né? Então, ele tem alguma coisa também, eu diria, além da seresta, é um movimento de forma ABA, né? Tem uma primeira parte, a segunda parte contrastante e uma terceira parte que retoma a primeira parte. A primeira parte, ela tem um pouco, assim, um clima de seresta, junto com aquelas peças que o Bar fez, né? O Bar, durante uma certa época da vida, ele estudou em profundidade os compositores italianos. E a gente vê que a música dele mudou a partir desse estudo, né? Ele incorporou à música dele uma riqueza melódica, né? E uma sensualidade que, antes, não havia na música dele. Então, a gente percebe isso, por exemplo, nas cantatas. As cantatas mais antigas são num estilo mais rigoroso. Depois, ele faz cantatas que são muito próximas, às vezes, da ópera italiana, com áreas da capo. Enfim, ele incorpora alguma coisa do estilo italiano. E, para incorporar o estilo italiano, ele estudou os concertos de compositores italianos. Principalmente Vivaldi, né? Mas há também outros compositores. Ele transcreveu... Então, o estudo dele foi assim. Ele transcreveu para teclado os concertos desses compositores. Ele transcreveu para órgão. Alguns concertos são... Ele fez cinco concertos para órgão, né? Que são, na verdade, transcrições dos concertos italianos. Alguns de Vivaldi. Enfim, tem um concerto do Benedetto Marcello. Tem um concerto do Alessandro Marcello para o Boé e Orquestra de Cordas que ele transcreveu para cravo, né? Ele transcreveu para instrumentos de teclas, não órgão, né? Para cravo, clavicorda, enfim, que eles tocavam lá na época. E eu diria que o segundo movimento, ele tem um pouco desse influxo, talvez, da música veneziana, barroca, né? Na interpretação de Bach, né? Na maneira de Bach, nessas transcrições que Bach fez, porque, claro, ele fazia as transcrições e colocava coisas dele ali na música, que a gente reconhece, né? As transcrições, elas não são literais. Elas têm alguns elementos realmente de Bach. Tem uma transcrição também interessantíssima. Ele pegou o concerto de Vivaldi do Extra Harmônico, uma coleção de concertos que foi, assim, revolucionária no início do século XVIII da Europa. E ele transcreveu o que ele tinha... Quando foi para Leipzig, né? Ele foi contratado por um café para fazer a música ambiental. Imagina que coisa maravilhosa que devia ser, né? A gente ia para um café e você deu a ouvir Bach tocando lá as músicas. E ele era muito querido dos alunos de música dele. Nesse café, ele... Ele tocava várias peças lá, fazia uma pequena formação lá. E ele fez um concerto, ele fez uma adaptação do concerto para quatro violinos do Vivaldi. Quatro violinos e cordas, né? Ele fez para quatro cravos e cordas. E, na verdade, os quatro cravos, quem tocava era ele e os filhos dele, né? Que eram todos músicos, compositores e tal. Então, imagina que coisa maravilhosa que devia ser, né? Mas, voltando para o sonato. Eu fiz, então, essa primeira parte que ela tem esse clima, assim, de seresta com alguma coisa da música de Veneza e de Bach, né? Na versão Bachiana. É uma parte contrastante, que é também um ritmo landestino, uma espécie de baião e depois uma retomada. E o último movimento, né? Que eu chamo... Eu dou um nome duplo, né? Eu chamo de rondó ou tango brasileiro. É, na verdade, um tango brasileiro mesmo, né? Clássico, assim, tipo Dernesto Nazareche, Quinha Gonzaga e tal, que é em forma de rondó, né? Então, ele junta a forma clássica com a coisa brasileira. Essa sonata eu gosto muito. Acho que é uma sonata que me deu prazer de fazer. As flores machadianas são uma outra coisa, né? Vem da minha paixão com o Machado de Assis, as minhas leituras e o gosto que eu tive, então, de imaginar, né? Primeiro, a primeira valsa é uma... É uma reflexão, né? Sobre o Machado de Assis, criador dessa personagem enigmática, que é a Capitu, né? E a segunda é uma valsa dedicada à esposa do Machado de Assis. Dizem que, quando a esposa dele morreu, ele ficou muito deprimido, né? E ele escreveu um soneto lindíssimo pra ela. Que eu coloquei, aliás, na partitura, né? Coloquei antes da partitura, né? Eu reproduzi lá o soneto do Machado de Assis. E essa segunda valsa é uma valsa, assim, um bocado triste, né? Refletindo, talvez, a melancolia, a tristeza dos últimos anos, né? Do Machado de Assis, que sofreu muito com a perda da esposa dele. São valsas, assim, também clássicas, do estilo de valsa brasileira. E é uma peça minha que, infelizmente, ia ser estreada pelo quarteto Soassuna no sítio Burle Marx, que hoje em dia é patrimônio da humanidade, né? Da Unesco, que é um lugar lindíssimo. Eu recomendo que as pessoas visitem. Eles têm lá uma sala de concertos. E, inclusive, a Miriam Grossman já tocou uma peça minha lá, tocou as Flores Marcharianas, justamente lá nesse sítio, que é maravilhoso, vale a pena visitar. Então, eles iam estrear o meu quarteto de cordas, né? Eu fiz um quarteto de cordas que ia ser tocado lá no sítio, mas a pandemia, infelizmente, adiou todos os planos. Eu não sei se esse quarteto vai ser retomado ou não. É um quarteto também que tem muita coisa de ritmos brasileiros. Um primeiro movimento que tem alguma coisa também de música brasileira, de seresta, enfim. O segundo movimento é um tema em variações. Uma das variações é também um ritmo de tango brasileiro. O terceiro movimento, eu faço uma coisa que é curiosa. em geral, os esquersos, né? Um esquerso, em geral, os esquersos, eles são em três tempos. Desde Beethoven. É muito difícil você ter uns esquersos diferentes. O Tchaikovsky fez um esquerso em um dos quartetos de cordas dele que é em dois tempos. Eu fiz um esquerso em dois tempos. A primeira parte do esquerso é com ritmos nordestinos também, bem vigoroso, assim, eu acho que ficou legal. E o trio do esquerso é justamente uma retomada de Coração Saudoso, né? Então, ele está no quarteto, o Coração Saudoso está no quarteto de cordas como o trio do esquerso, né? Então, ele passa a ser em três tempos, né? Então, como um esquerso tradicional e aí a valsa entra. É uma valsa bem brasileira, assim. E o último movimento do quarteto é uma fuga que também retoma vários temas dos outros movimentos, né? A gente faz lá uma mistura. Enfim, eu gostaria... Você perguntou se tem alguma peça que eu prefiro. Não tem, mas eu gostaria de ouvir o meu quarteto levado ao público, né? Gostaria de compartilhar essa experiência com o público. Claro. Não há experiência melhor do que a gente compartilhar a nossa música com o público. Realmente é emocionante. É verdade. É verdade. E eu gostaria de saber se você... Quais são os seus projetos, na verdade? Quais são os seus projetos musicais futuros? Ah, muito bom. Eu estou agora me organizando para compor uma abertura para orquestra. E já estou começando a elaborar os temas, começar a pensar na orquestração. Uma abertura para orquestra que vai seguir esse caminho. É engraçado, né? Porque eu fico pensando, né? Eu sou brasileiro mesmo, carioca, então está certo. Eu tenho que colocar música que fala para mim, que tem a ver comigo, né? Então, eu me expresso usando música brasileira. Minha música é fundamentalmente brasileira, né? Minha comunicação com o público é por conta disso, né? Então, essa música também certamente vai... Ah, coisas brasileiras, né? Estou aqui pensando se eu vou colocar um... Pensando em colocar um tema, um samba, talvez, né? Meu, né? Quer dizer, eu componho dentro do estilo, né? Eu coloco coisas da música, uma coisa de ritmo de samba, colocar... Eu estou pensando em fazer uma homenagem também ao Mignone, né? Fazer uma citação de um tema dele nessa peça. Enfim, estou começando a pensar, a organizar. A Miriam também me falou da possibilidade em algum momento de eu fazer um concerto um concertino para piano e orquestra. E eu também estou pensando nisso, né? Então, talvez, vai ser a próxima... A próxima etapa. Essa retomada da música orquestral, quando eu fazia as peças lá para os curtas do meu filho e dos amigos dele, eram peças... Eram trilhas orquestrais, né? Embora eu não tivesse orquestra, infelizmente, eu tinha que usar os recursos sintetizados do computador, né? E de bancos de sons, etc e tal. Mas as trilhas eram todas elas orquestrais. E eu me divertia muito fazendo isso, né? Você sabe que vários desses curtas, aliás, estão disponíveis na internet, no YouTube. Se você tiver curiosidade, depois eu passo para você. Por favor. Eu gostava muito, inclusive, de pesquisar, né? O meu filho fez um curta que é uma homenagem aos comediantes de filme mudo, né? Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, que ele gosta muito, né? Então, ele fez um filme mudo e preto e branco com os intertítulos, né? Aquele tipo de filme, realmente, daquela época. E me pediu para fazer uma trilha, né? Segundo ele, Chapliniana, né? Então, o Charlie Chaplin fazia as próprias trilhas dos filmes dele, né? Ele não tinha conhecimento de música profunda, então ele se valia de maestros orquestradores que ajudavam ele a fazer a trilha, né? Mas ele sabia o que ele queria, então ele dizia para esses orquestradores como é que ele queria os climas, ele falava, não, aqui não ficou bom. Ele era realmente no final responsável pelas trilhas que eram trilhas realmente maravilhosas, né? As trilhas dos filmes do Chaplin são lindas. Então, o que eu fiz para fazer essa trilha? Eu fui pesquisar a trilha sonora do filme O Garoto, do Chaplin, né? E foi a detalhes de ver como era a orquestração, que tipo de orquestra eles usavam, como eles usavam os instrumentos, né? Ouvindo, né? E pesquisando. Então, eu fiz uma trilha usando uma orquestra que era a orquestra usada lá para fazer a música desse filme, né? A mesma composição orquestral e não, obviamente, não copiando, né? Temas nem nada, mas dentro do clima, assim. Eu tenho para mim que a diferença de você compor para trilhas de cinema é que você tem que transmitir para o público certos climas musicais, né? Que colocam a pessoa direto naquela ambientação emocional. E os compositores de cinema, os melhores compositores fazem sempre a mesma coisa. Eles se valem de outras músicas, de outros compositores para poder criar esses climas de uma maneira imediata. E o público não sabe porquê, mas ele já é jogado direto no clima. Então, por exemplo, a trilha sonora, que é uma trilha sonora espetacular, né? Que o Bernard Herrmann fez para o filme do Hitchcock, Um Corpo que Cai, é uma trilha sonora que tem um clima musical, não é um plágio, mas um clima musical do Tristão Isolda do Wagner, né? Então, você sabe o que aquilo transmite diretamente, mesmo que você não conheça. Aquilo transmite diretamente a paixão trágica, né? A pessoa já recebe aquilo. Trilhas sonoras, né? Um grande mestre das trilhas sonoras, que era um compositor também espetacular, que é o Nino Rota, que fazia as trilhas do Fellini, né? Ele fazia trilhas muito diferentes para diferentes filmes. A trilha que ele fez para o filme Leopardo do Visconti é uma trilha de verde, assim, né? Porque é uma história passada no século XIX, né? Quer dizer, o fim da nobreza e tal. Então, é uma trilha sonora muito verdiana, assim, o clima de ópera de verde, né? De música, às vezes, aberturas das óperas de verde, né? Enquanto que, quando ele fazia a música para Fellini, ele fazia uma mistura de música de circo com música de Chaplin, de filme de Chaplin, com músicas americanas da década de 30 e 40, né? Ele dava um outro tipo de ambientação musical, né? Isso é divertidíssimo de fazer. Sensacional! Roberto, eu estou tão, tão agradecida, feliz de conversar com você hoje. Extremamente honrada de tocar a sua obra, de estrear, fazer a estreia mundial da sua obra aqui nos Estados Unidos. É uma grande honra colaborar contigo e muito obrigada por essa entrevista maravilhosa e por essa oportunidade de tocar a sua obra aqui. Muito obrigada por tudo. É um prazer e uma honra estar aqui falando com você e é uma grande satisfação que a minha peça vai estrear com mãos tão maravilhosas como as suas, né? Para uma artista maravilhosa que você é, né? Então, eu fico muito feliz. Gostaria de estar presente, mas, infelizmente, as circunstâncias não permitem, né? E eu espero poder, não sei se isso vai ficar registrado, mas eu gostaria muito de ver o seu concerto. Não, vai ficar registrado, vai ficar registrado. Vou ficar muito feliz. Eu vou tocar agora no dia 7 de maio e também num outro concerto que vai acontecer no final de maio também. Então, eu vou estar tocando em diferentes lugares. Eu estou muito, muito entusiasmada e vai ficar registrado sim. Muito obrigada mais uma vez. Foi maravilhoso conversar contigo. Obrigada por essa oportunidade. Eu é que agradeço. Obrigado. Obrigada.